Oi gente, trago mais um vídeo, dessa vez eu vim tentar fazer uma gambiarra, olha minhas unhas, eu pintei o cabelo como vocês viram, ficou um pouquinho escura, tá, então, mas tá bem grandinha, o que que acontece, gente, quebrou uma das unhas, das dez, gente, uma só quebrou, fiquei com dor de cortar e falei, vou fazer uma gambiarra aqui com a vez, muito tempo eu fiz e deu certo, aqui que é, você pega um pedacinho de papel higiênico, né, que é fininho e pega essa cola aí, olha gente, que é a cola instantânea e coloca na parte que tá quebradinha e coloca algumas camadas de papel higiênico, aí você cola uma camada, espera um pouquinho, aí depois cola a segunda camada, espera um pouquinho e assim eu fui fazendo, tentando, né, fazer um gambiarra pra não perder uma unha, tá, aí eu vou colocando, aí tem que ter paciência, né, porque essa cola também ela gruda o dedo da gente e tudo, aí eu fui colocando, colocando e depois que você terminar de colocar as camadas, né, duas, três camadas e deixa secar um pouquinho, aí você vai pegar uma lixa e vai dar uma lixada nela, porque ela fica meio grossa, né, então eu tô colocando as camadas, é bem complicado, tá, gente, porque solta, sai, você não pode colocar grande demais, nem pequeno, mas você corta um quadradinho, um triângulozinho, e vai colando umas três camadas mais ou menos, vai ficar um pouquinho grosseiro, espera secar, mas é cola instantânea, então ela seca bem mais rápido, aí você vai cortar o excesso, ou então você pode pegar uma lixa, igual eu tô fazendo aí, olha, e lixando já pra soltar o pedaço do papel higiênico que tá sobrando, e vai lixando, lixando, pra igualar ela um pouquinho com a sua unha, pra não ficar muito fora, tá, aí, gente, eu fiz, né, desse jeito, outra vez eu fiz, tinha nada super certo, pensei, vai dar certo de novo, aí depois que você, aí eu ainda tentei, e aí, pensei, não, vou fazer mais uma camada que eu achei que tinha ficado fraco, eu coloquei mais uma camada ainda, um quadradinho, triangulozinho, né, coloquei de novo, voltei a lixar, e aí, depois, o que que você faz? Você dá um tempinho, e você, aí, pra segurar, tem que pintar, né, aí eu vou e passo uma camada de tinta e pinto, de tinta não, né, gente, eu dou de tinta, de esmalte e pinto, gente, só que, para a minha tristeza, eu fiquei de um dia pro outro com ela, pra ver como é que ia ser, se ia funcionar ou não, mais uma camada, que eu fiquei assim, não, gente, isso tem que ficar bom, que eu não quero perder essa unha, não quero perder essa unha, já me conta aqui alguma dica que vocês têm quando a unha quebra assim, é uma só, quando quebra duas, três, quatro, eu já vou e corto só de raiva, mas só essa eu fiquei com muita dó, então, vocês podem ver aí, olha, eu fiquei teimando em colocar camadas, então, foi várias camadas, voltei, lixei, 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 pra ela ficar, né, pra não ficar com murundu demais, e depois eu vou passar uma camada aí de tinta, de tinta, de novo, tinta, meu Deus, que loucura, tô pensando em pintar as coisas, de esmalte, tá, aí eu uso até da Dylos, que eu falei que a minha tia me deu lá de Valadares, que esse negócio é mais caro, né, nude especial, edição especial da Dylos, que eu acho bem bonito o nude, cremoso, aí eu vou passar uma camada aí do nude, tá, pra ver se segura, né, aí, ó, tá vendo, bem lixadinha, eu pego esse esmalte aí, que é da Dylos nude, edição especial, essa cor aí, deixa eu ver se eu tenho o nome dessa cor, deixa eu olhar aqui, então, não tá com nome aqui não, tá só, tá só Dylos nude, edição especial, cremoso, vegano, mas não tá falando aqui o nome dele não, só tá nude mesmo, passei, como vocês estão vendo, dou uma limpadinha, gente, e toda alegrinha pensando, vai dar certo, vai funcionar e vai segurar minha unhazinha, porém, para a tristeza, e vocês viram na capa do vídeo, gente, que não adiantou nada, é, eu deixei, fiquei de um dia pro outro, pra ver se ia funcionar ou não, olha, ficou murunduzinho, mas eu passei uma camada só, ó, eu pensei, né, vai que dá, mas, ó lá, no outro dia, olha, soltou, o que é que eu fiz, minha tristeza, no meu coração, cortei, aí pensei em cortar, não vou cortar tudo, só de raiva, olha aí, gente, tive que cortar, e a outra partezinha, olha pra vocês verem, eu já ia só tirar ela mesmo, aí eu fui, acertei direitinho, que tristeza, né, agora, nove dedos bonitinhos, aí, ó, soltou, essa é a parte que tava, tá vendo, eu mostro pra vocês, a parte do papelão, papelão do papel higiênico, eu tirei, e eu pensei, não vou cortar as outras, tudo grandinha, só as do dedão, que tá meio pequena, mas, olha, tá escurinha, assim, é por causa da tinta, tá, gente, que ela tava branquinha, branquinha, aí eu falei assim, ah, vai ficar assim mesmo, aí que eu fiz, eu pintei todas as outras unhas, e vim com essa aí, constelação glitter, que eu comprei lá em Valadares também, da marca Novo Toque, constelação glitter, que tem um tanto de brilhozinho, estrelinha, aí eu pintei todas elas, ó, e fiz questão de fazer um jeito pra cada uma ter uma estrelinha bonitinha, e pintei tudo, falei assim, vai ficar com essa pequena mesmo, eu não tô nem aí, a mão é minha, quem manda nem a mão sou eu, vai ficar nove dedos com unha grande, e um dedo com a unha pequena, e pronto, até ela crescer, vai ficar assim, e não tô nem aí, tá aí, gente, gostei do resultado, ficou bonita, as grandonas ficaram lindas, como vocês estão vendo aí, olha, fiz questão de colocar, olha, uma estrelinha, alguns tem duas estrelinhas, que tem esse negocinho, tem os tanto de pedacinho, né, de pontinho, de retângulozinhos brilhosos, mas tem também estrelinha, aí eu fiz questão de colocar uma estrelinha ali, cada um, eu pintei, e eu achei lindo demais, gente, ficou uma gracinha, e pronto, é isso daí, não deu certo, aí a minha gambiarra, mas a unha ficou bonita, tinha um tempão que eu precisava de pintar essa unha, tava demorando, e é isso, gente, tá aí, agora me conta aí, o que que vocês arrumam quando uma unha suas quebra, se vocês cortam todas, se faz gambiarra também, não deu certo, e eu pensei em colocar uma unha opostíssima, ah, vai essa unha aí mesmo, é isso, beijo no coração, até o próximo vídeo, e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri